MÚSICA 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 aqui tem alguns scenes, algumas vilaques, para mostrar os vídeos no meu canal, então eu quero mostrar aqui porque hoje é um dia muito forte, nossa camada é muito importante aqui Então agora eu vou chegar mais um pouco no caminho antes disso, então vamos lá Então vamos lá, aqui os vilaques Aqui é tudo o que os palcos foram fechados e coragem. Os palcos foram fechados e os pésados foram fechados. Agora todos os palcos foram fechados. Aqui está o que é isso? Aqui tem mais um lugar. Se inscreva-se no canal. Agora não assiste a todos. o que vocês estão fazendo? Então, vocês estão fazendo isso. E agora, nós vamos indo para o caminho. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, amigos, vocês podem ver que eu estou aqui. Eu estou chegando ao caminho. Então, hoje, eu vou mostrar um pouco de novo. Então, eu vou mostrar um pouco de novo. Então, vocês podem ver aqui. Máshanallah, é tão lindo. Vocês estão vendo o vídeo. o que é o que é o que é o que é o que é. Então, hoje o vídeo está fazendo uma coisa muito grande, então gostaria de saber o que você gostaria, se inscreva-se e se inscreva-se no canal, e também se inscreva-se no canal e também. Nós vamos receber um vídeo no canal. Agradeço.